Aleluia 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 Aleluia, Santo, 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 é o Senhor poderoso, Dino de Deus, Dino de Deus, Eres Santo, 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 é o Senhor poderoso, Dino de Deus, Dino de Deus, Amém. Aleluia, 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 Santo, 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 É o Senhor poderoso, Dino de Deus, Dino de Deus, Eres Santo, Santo, É o Senhor poderoso, Dino de Deus, Dino de Deus, Dino de Deus, Dino de Deus, Amém 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 Eres santo, santo, es el Señor poderoso, digno de lo, digno de lo, digno de lo, digno de lo, digno de lo. Amém